Pelo menos o Goiz ganhou 130 lateral ali. Recuperou a última aposta na lateral. Eita porra, esse é um homem, ó. Você dubliou, velho. É um homem. Ixi. Cara, eu tô botando dinheiro na você, Vitor. Eu tenho 10 real, cara. Eu boto dinheiro na você, você dublia com o cara com 10. Ô, filho de cachorra. Amizade tem limite, ô filho de cachorra. Eu tô aqui a noite inteira me concentrando aqui pra não te ofender, pra não chamar de filho de cachorra. Tá que pariu, velho. Aí você dublia o meu dinheiro, meu, pouquíssimo dinheiro, numa merda de um 10. Você só pode comer cocô pra fazer uma merda dessa. Deixa o homem liso. Ô, Zé, eu concordo com o Jimmy agora enquanto o Jimmy disse que o Vitor não tá nem aí pra ninguém, viu, Zé? Ele não tá nem aí pra ninguém, não. Dublia! É, dublia aí agora, filha de puta. Dublia, Vitor, ele deu 10. Eu tô com 20, meu bro. Você tá com 10 também. E ele tá com 4 agora, ele não tá com 10. Ele tá com 4, beleza. Eu tô com vitória, Zampa. Pro quinto dos infernos, você com meu dinheiro. Não sei.